Já foi embora, luz vermelha em Curitiba, já tem gente avançando ali, o Gil queimou largada, agora sim a luz apagou, o Gil vai embora, me deu a impressão de que queimou largada, já já a direção da prova vai se manifestar, Marjota na linha por fora, o Miyazaba tenta por dentro, Lucas Pérez tenta segurar a primeira posição, vem pra freada do S e eles se tocam, o Gil rodou, o Lucas Pérez foi lá fora, o Marjota também, os dois primeiros nesse momento na grama, um prejuízo pros dois primeiros colocados, o Pietro Ribano também, só que o Pietro Ribano já sai na parte da grama, na retomada da terceira curva e nesse momento o Luca Milani assume a primeira posição, ele que tava em quarto, nesse momento é o primeiro, e a gente viu ali a quantidade de grama no carro do Pietro Ribano, o Marco Cosi também tá parando, hein? Que final de semana ruim pro Marco Cosi, ontem brigava pela terceira posição com o Miyazaba, recebeu um toque na entrada da reta, na última volta, ficou muito chateado, e agora tá abandonando, e o Bortoleto vai pra cima do Luca Milani. Foi bem tranquilo pra gente perceber que essa queimada aconteceu, enquanto a gente tá revendo o momento da largada, Juliano, ó. É isso aí, agora ele vai ter que fazer um drive-thru, ele movimenta o carro e acelerou antes, você vê que ele já, ele passa os dois, né, você vê que ele já queimou, assim, muito. Queimou muito, ficou fácil pra direção de prova aplicar essa punição ao Rodrigo Ju, que vai ter que passar pela putilene, e esse é o momento do incidente, com os primeiros colocados na freada, ó. Os primeiros carros se envolvendo, veja como o Miyazaba vinha por dentro, ó, e aí naturalmente acaba atrasando a freada, assim como, mais ou menos, o que fez o Gabriel Robi ontem, né, que acabou tirando o Pietro Ribano da prova.